Glória a Deus Pai do Senhor, igreja Amém Jeremias 17 e 7 Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Bendito o varão que confia no Senhor E cuja esperança é o Senhor Porque será como a árvore plantada junto às águas Que estende as suas raízes para o ribeiro E não receia quando vem o calor Mas sua folha fica verde E no ano de sequidão não se afadiga Nem deixa de dar o fruto Enganoso é o coração mais do que todas as coisas E perverso Quem conhecerá E o Senhor esquadrinho o coração Eu provo os rins E isto para dar a cada um Segundo os seus caminhos E segundo o fruto das suas ações Amém Senhor nosso Deus Senhor nosso Pai Aqui estamos presentes Senhor Na tua presença Pai Ó Deus Queremos elevar a ti Senhor Toda honra e toda glória Pai Deus de poder Te louvamos Te agradecendo por estarmos com vida Nesta noite Senhor Te louvamos e te adoramos Pai Que tu possa abençoar Senhor A continuação deste curso Nesta reunião Pai A cada um Senhor Cada necessidade Senhor em nome de Jesus Pai Amém Glória a Deus Glória a Deus Amém